Música Pra ganhar o teu carinho Você não sabe o que eu faço Eu me viro do avesso Eu saio andando no espaço Te levo até as estrelas Te carregando nos braços Me aqueço no teu calor Não abro mão desse amor E por nada eu te descaço Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu entro no brincadeiro E faço o show primeiro Gritando pelo seu nome Pra toda a galera ver Que não vou me apaixonar Todo ano é travalheiro Derrubo o touro no braço O picotolo no pedaço E o troféu dou pra você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Só mais vai fugir de mim Porque mal que eu faço Quando está junto comigo Eu sou um homem de aço Delirando o meu carinho Chora de amor no meu braço Você será sempre minha A mais linda rainha Dentro do nosso palácio Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou